Então, olá, bom dia, tarde, noite, galera, mais uma aula aqui de orientação deletiva. A aula deletiva no Arte 2B, às vezes eu confundo, cara. Eu confundo bastante projeto de vida com orientação dos estudos. Mas essa aula aqui é, continuando, como sempre, segmento contínuo, né, um segmento contínuo, quer dizer que eu mantenho lendo as frases de Confuso enquanto não tiver nenhum tipo de feedback retorno ou sugestão de mudança de temas. Então, acho importante verem a aula passada, a primeira parte, não o desdobramento, porque o desdobramento é mais tirar dúvidas, caso tiverem dúvidas. Se não tiverem dúvidas, o desdobramento é só uma parte onde eu fico aqui olhando para a parede de microfone mutado esperando os alunos interagirem, porque a aula de letiva é exaustiva. É a que mais me cansa, é a que mais exige de mim. Projeto de vida também exige bastante, mas eu já quebrei também para a meia aula, porque não faz sentido dar aula inteira. Sinceramente, não faz sentido. Eu quebrei tudo, assim. Se der problema, eu vou descobrir depois. Mas, por enquanto, não deu problema. Por enquanto, é tranquilo. E, aliás, se der problema para mim, dá problema ainda mais para os outros professores, porque eu faço uma hora 50 minutos de vídeo, e os outros professores fazem, em média, 27. Então, mesmo eu fazendo meia aula, 50 minutos, eu ainda estou na vantagem de quase o dobro dos outros professores, porque não faz nem meia hora de aula. Eu passo atividade, eu não passo atividade. Vantagem para o lado deles. Eu não passo atividade. Eu acho que eu vou passar atividade também. Não tem porquê, né? Eu posso dar... Aliás, um dos informes é o do noto a partir da presença. Então, se está presente, está com nota. Se não está presente, está com nota baixa. Mas, lembrando, eletiva não reprova. Eletiva é só uma matéria extra. Se eu não me engano, eletiva não reprova no segundo ano. Orientação de estudos não reprova no segundo ano. Projeto de vida não reprova no segundo ano. Tecnologia não reprova no segundo ano. Inglês não reprova no segundo ano. E arts parece que também não reprova no segundo ano. Reprova em nota, em presença, sim. E que essas duas matérias, arts e, se eu não me engano, inglês também, ou inglês e arts, não sei quantas vezes eu começo, elas foram modificadas para ser matérias de conceito. Então, você dá nota através de... Satisfatório, não satisfatório, muito satisfatório. É uma coisa do gênero, assim. Tem os S lá. Totalmente satisfatório, 100%. É TF, TS, se eu não me engano. Parcialmente satisfatório, que é PS. E pouco, não, pouco satisfatório, que é PS. Ah, eu não lembro, eu não lembro. Tem uma sigla, as siglas que são no boletim, né? No boletim não aparecem as carinhas. No boletim aparecem as siglas. Mas, essas três aí. É muito satisfatório, mais ou menos, e pouco satisfatório. Mas, não é nota. Não tira cinco, seis, sete, ou quatro, três, dois em inglês e arts, mas... Até a educação física pode cair nesse nicho também, tá? Se não reprovar. Não é perigoso nem a educação física, nem artes, nem inglês, reprovarem. São matérias que se tornaram várzea, junto coletivo, projeto de vida e tecnologia. Várzea. Não que matérias que deem nota não sejam várzea. No caso, varia. Mas, é interessante pensar que matérias mais consolidadas, agora elas não podem mais punir. Artes até faz sentido não punir, porque como é que você repete uma pessoa em artes? Falando de atividade? Tá. É estranho, né? Artes é uma coisa mais circunstancial. Tem história da arte, que é bacaníssimo. Tem informação artística, que é bacaníssimo. Então, faz sentido artes ter nota, sim. Em inglês também faz sentido ter nota. Educação física faz até sentido ter nota. Eletiva é projeto de vida? Eletiva, eu tenho minhas dúvidas. Notas, eu não gosto de nota. Eu odeio nota. Eu gosto do conceito, na verdade. Mas, eu tenho dúvidas sobre a eletiva. Se a eletiva deveria ser noteada. Noteada é horrível. Projeto de vida, com certeza não. Porque o projeto de vida é uma coisa que não tem a ver com conteúdo acadêmico. E tecnologia... Tecnologia tem. Tecnologia tem. Orientação de estudo também não tem como dar nota, porque orientação de estudo não faz sentido. Tá orientando o aluno. Não tem essa de dar cinco, seis, sete, oito. Aí faz sentido ter conceito. Eletiva é amigo. Eletiva é muito ambíguo. Eletiva é conteudista. Ela tem uma concretização, um desfecho. Então, eu não sou favorável à nota. Eu já falei. Eu não gosto de nota de nenhum tipo. Mas, nesse sentido de pensar um pouco mais abrangente, você tem um preconceito contra conceitos ou contra notas, em geral. É só de maneira mais pragmática. Faz sentido eletivo ter nota. Faz algum sentido também tecnologia ter nota. Mas as demais, no caso, orientação de estudos e projetos de vida, não tão tanto assim. Inglês e artes, educação física, é difícil de pensar como uma matéria que não tenha um valor numérico, né? Pode dizer assim, nota. Mas é uma reflexão alta que eu estou fazendo aqui agora. Mas, de um modo ou de outro. Eletiva não reprova. Aí, bem. No caso de ganhar o conceito mais positivo, que é o conceito verde, é presença. E a presença é visualizar os vídeos. Quantos vídeos? Apenas uma parte das duas aulas. Ou você visualiza o desdobramento. Ou você visualiza a parte conteudista. Inteira. É inteira. Tem que ser inteira. Então, meia aula, presença dupla. Se você viu metade, que dá um quarto da aula, mais ou menos. Ou 30%, 40% da aula. Tá 30%, né? 30%, uma presença só. Tá? Não duas presenças. Aí é uma só. Então, nesse sentido, eu estou regulando o melhor possível para ser justo. Lembrando, se não reprova, a nota vermelha não faz diferença. Se não reprova, vocês fazem o que vocês quiserem. A falta é o pequeno detalhe. A falta é o detalhe. O detalhe é a falta. Porque a falta, ela pode sim causar problemas. Ela soma com as outras faltas nas outras matérias. Isso é um pequeno problema. Possibilidade de problema. Então, eu não sei como é que vai acontecer. Eu já falei no vídeo anterior e eu recomendo que veja na primeira metade da aula 10. Não é desdobramento, mas a primeira parte falada mesmo. As minhas agonias, as minhas insinidades, as minhas delírios. Vejam lá, eu falo umas coisas. Até certo ponto de vida, depois eu trabalho material e conteúdo. Então, é mais ou menos isso, galera. Eu sei que me repito bastante. Para quem vê no YouTube, com certeza. Mas eu repito, porque a cada turma é uma turma. Eu preciso falar isso para todas as turmas, porque eu preciso dar conta dos alunos, né? Porque teve uma coisa surreal que aconteceu ontem. Que uma aluna de orientação de estudos estava na aula online. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei meio assim. Caramba, eu estou dando aula para uma pessoa. Eu estava acostumado para dar aula para a parede. Eu falei, caralho, tem uma pessoa aqui. Agora, o que eu faço? Aí eu comecei a dar aula para a pessoa. Eu não sabia se ela estava ouvindo ou não, porque ela não dava o feedback muito rápido. O retorno dela era meio ruim. Aí eu não sabia se ela estava presente ou não. Ela estava vendo os vídeos aleatórios também de aulas anteriores. Eu estava meio perdido se ela estava ali de corpo ou não. Eu falei, caramba, tem uma pessoa aqui. O que eu faço? Eu fiquei tudo assim, né? Aí, tipo, ela mandou dúvidas para mim. Eu falei para ela, ó, você quer que eu responda as dúvidas agora? Eu falei, cara, eu vou dar um tempo para você pensar, eu respondo, se caso você der uma afirmativa. Ela não deu a afirmativa. Aí eu falei, então, ela não está aqui. Aí eu combinei com ela de responder na aula que vem. Na aula que vem, a primeira coisa que eu vou fazer é responder as dúvidas dela. Ela tem o direito de questar dúvidas, eu tenho a obrigação de respondê-las. Só que eu estava tão, assim, sei lá, surpreso e, ao mesmo tempo, me pergou completamente desprevenido. Eu estou acostumado a dar aula sem aluno. De vez em quando tem um outro que interage, tá? Principalmente em eletiva. Mas eu estou acostumado a dar aula sem aluno que, cara, como é que eu tenho que debater com você? Mas agora está na segunda parte, que é só desdobramento. Debato com você ainda ou não debato? E eu achei melhor expandir essa parte para uma próxima, porque ela não respondeu e eu não sabia se ela estava vendo a aula, e eu não sabia se ela ia ver. Então eu falei com ela e combinei, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é responder as suas dúvidas. Na próxima. Então você já sabe quando e onde vai acontecer. Tá? Porque se eu responder agora, eu não sei se vai ver ou não. Não adianta eu responder uma dúvida no meio do vídeo. Ah, no meio do vídeo. De um desdobramento, de um tirar dúvidas, no meio. Não era o começo. O meio é quando já tem aquela parte de ausência completa de áudio por 20 e 10 minutos, porque eu estou ali panguando. Entendeu? De plantão. Então, é estranho eu começar a falar no meio do vídeo. Quando a pessoa vai descobrir que a dúvida está respondida ali, entendeu? Então eu fiquei tudo assim. Se eu responder agora, lascou. Estou no meio do nada aqui. Estou no meio do deserto. E como é que ela vai achar essa resposta? Então eu combinei. Vou responder para ti na outra aula certinho. Fiz um esquema. Conversei com ela. Essa ela respondeu essa questão. Ela respondeu combinado. E vocês? Vocês é a mesma coisa. Se vocês mandarem dúvida aqui, eu respondo durante a aula. Se eu mandar na hora do desdobramento, por vezes o desdobramento ele vai dar conta dessa dúvida apenas na próxima aula de desdobramento. Na semana seguinte. Ou talvez mesmo não no desdobramento, mas antes de começar a aula de fato, que é esses momentos. Vou dar uma puxada na temática, né? Esses 10 minutos que eu estou falando com vocês aqui. Eu dou uma puxada na temática para esvair o tempo, é claro. Porque eu sou um enxerador de línguas profissional. Mas também para... De fato, porque é útil começar no começo da primeira aula respondendo dúvidas. E usar o plantão de dúvidas também para responder dúvidas, é claro. Desdobramento, debate e tal. Só que como tem pouca dúvida, como é um aluno de 40, não tem grandes conteúdos para eu desbravar na... Que prejudiquem, que prejudiquem a primeira parte. Então a primeira parte ela pega ali um puxadinho, está tudo bem. Aí na segunda, não precisa responder na segunda. Porque na segunda seria o vácuo mesmo, né? O vácuo dos outros 39 alunos. Então esse aluno em específico respondendo na primeira. Se tiver várias perguntas, vários problemas, várias questões, Aí o plantão de dúvidas é... O desdobramento é plenamente preenchido. E eu fico aqui debatendo o plantão de dúvidas inteiro, ou o desdobramento inteiro, sobre o conteúdo do aluno. Que o aluno me convidou a refletir. Me convidou a responder. Então tá essa. Combinado? Firmeza? Não vou mandar dúvida aqui. E se eu não responder hoje, no decorrer da aula, respondo na próxima aula, no começo dela. Falei muitas dúvidas na parte de desdobramento, que é a segunda parte da aula, enquanto a primeira é de conteúdo. Beleza? Lembrando, sugiram conteúdos diversos. Se vocês não tiverem saco cheio de Confúcio, sugiram conteúdos outros. Porque se não tiverem saco cheio, eu vou continuar até... Até o talo nisso aqui, não tô nem aí. Beleza? Então agora eu vou cortar a câmera e abrir... Compartilha a câmera de tela. Eu compartilho aqui, bato aqui no... Confúcio. Eu lembro que essa foi a última frase que a gente fez. É uma canuda aqui, essa aqui de estudar sem reflexão é perder tempo. Reflexão sem estudo é perigoso. Aí eu falei um pouco da minha vida. Aí eu falei um pouco das coisas. O como funciona meu método filosófico. O quanto eu tendo para reflexões, de fato, de ausência de estudo, de ausência de embasamento. O quanto eu tendo para... Alguns meus estudos são muito tendenciosos em reflexão. Tudo aquilo que eu estudo é muito refletido, mas nem tudo aquilo que eu reflito é estudado. Pode ser assim. Então eu tenho ambiguidade na minha abordagem em relação a essa frase. Mas seguindo para a próxima, porque essa a gente debateu bastante na aula passada. A próxima é... Meu Deus, é enorme. A próxima é... Confúcio faz umas frases longas mesmo. A próxima é assim. Primeiro deve haver ordem e harmonia dentro de sua própria mente. Então essa ordem se espalhará para a sua família. Depois para a comunidade. Finalmente para todo o seu reino. Só assim você poderá ter paz e harmonia. Essa é uma frase para governantes. Governantes por quê? Porque tem reino aqui. Quer dizer que a pessoa reina sobre alguma coisa. Se ela reina, ela tem poder. E qual é a ordem de prioridade? De organização? De gerência? De estruturação? De dignidade? De... Pode dizer assim... Qual é a utopia de corretude do indivíduo? A primeira ordem? O primeiro cuidado? A primeira estrutura de construção? O primeiro bloco? O esqueleto? O esqueleto e a essência é? A ordem e a harmonia dentro da própria mente. Temos um fato gradativo aqui. Primeiro deve haver ordem. Ordem e a harmonia. O que é ordem e a harmonia? Ordem é uma coisa tipo assim... É... Organização. É uma palavra meio genérica pra dizer ordem, mas... É uma espécie de controle. É uma espécie de clareza. Distinção. É uma espécie de... É... Organização, já falei. É uma espécie de... Corretude. Utopia. Pode ser também. Uma adequada... Racionalidade. É uma espécie de segurança. Segurança no sentido de próxima perfeição. É uma organização adequada. Algo catalogado. Passo de manejar. Estruturado. Estrategicamente é... Alocado. Alocado é... É colocado, né? É estrategicamente organizado. Então, ordem tem que ter... Tem que ter ordem. Ordem é o quê? Harmonia. Ordem sem harmonia... Seria uma espécie de... Opressão. Opressão através do poder da ordem. Tipo assim... Olha, eu tenho uma casa onde ela está ordenada. Só que ela não está em harmonia. O ambiente é opressivo. Eu me sinto asfixiado dentro de casa. Mesmo estando em um ambiente totalmente calculado. Onde tudo está no seu lugar. Onde nada está fora do lugar. Não tem necessariamente harmonia nesse ambiente. Esse ambiente pode ser tóxico. Quem é que já viu um maníaco de organização em uma casa burguesa? Às vezes o ambiente não é aconchegante. O ambiente é insoso. Ele é totalmente... Sei lá... Estéreo. Estéreo. Ausente de vida. Parece que é morto o ambiente. Então, ordem pode ser uma ordenação seca e fria. Ordem fria. Sem humanidade. Sem calor. Dá para ter isso sim. Pragmática demais. Metódica demais. Fria e seca demais. Sem energia. Sem sentimento. Pode ser o dicionário. O dicionário não é uma coisa ordenada? O dicionário é um ótimo exemplo. Não é uma coisa harmoniosa com o dicionário. Mas você se sente bem lendo um dicionário? Traz paz e espírito? Traz harmonia para você? Eu particularmente me sinto entediado e sufocado. Vocábulo por vocábulo. Tem pessoas que não. Vamos ler o dicionário. Ordem alfabética. Está tudo ali certinho. Mas eu nunca, jamais leria um dicionário do A ao Z. Se você é o tipo de pessoa que leria um dicionário do A ao Z e gosta desse tipo de situação, você gosta desse tipo de harmonia que eu acho que é desarmônico. Eu acho que é intransponível. É insano, na verdade. Eu não vejo dicionários como algo válido. Enciclopédia é um pouco diferente. Enciclopédia até vai. Porque enciclopédia é um conhecimento mais científico. Não é um conhecimento de catálogo, de datilografar as coisas. Quer uma coisa que é ordenada e é um pé no saco? Bula de remédio. Bula de remédio é um pé no saco. E é ordenado. Extremamente ordenado. Então, ordem não gera harmonia. Mas, a harmonia pode ter também, junto à ordem. A pergunta que eu estou me fazendo agora, nesse instante, me fazendo é Existe harmonia sem ordem? Um ambiente harmônico? Uma melodia harmônica, mas desordenada? Aí eu me lembro de música. Aí eu me lembro de jazz. Aí eu me lembro de improviso. Aí eu me lembro de harmonia caótica. Aí eu penso que não tem ordem. Isso é caos, que é embaralhamento, que é sem destino, que é sem rumo, que é derivante. Derivante não significa estar navegando, estar navegando, fluindo. É um fluxo imprevisível e é harmônico. Então, também é possível, principalmente no exemplo musical, ter harmonias sem ordenação. A bela bagunça do seu quarto que você sente em casa. O seu quarto, toalha molhada em tal canto, meia em tal lugar, coisas velhas, coisas novas, bagunça, e você está em harmonia. Então, você observa aquele caos. Sem ordem nenhuma. Você não sabe onde está seu chinelo. Você não sabe onde foi seu agasalho. Você perdeu as suas lembrancinhas de eventos aleatórios. Mas você está bem. Então, pode ter harmonia sem ordem também. Primeira coisa, você pensa essas duas palavras. Mais um ponto é. Primeiro, deve haver. Haver é necessário que exista. Haver. A. Presença. Tem que ter presença de ordem e harmonia dentro da onde? Da localização mental. Localização cognitiva. Localização intelectual. Você processa conceitos e significados na sua mente. Essa é a localização que deve estar ordenada e harmônica. O que é uma ordem e a harmonia? Uma ordem é uma catalogação, uma clareza, uma descrição, discriminação, uma precisão. Tudo isso é dentro da sua mente. E a harmonia, intensidades controladas. Não emocional demais, não emocional de menos, não estável, psicologicamente equilibrado. Harmonia na ordem e ordem na harmonia. Você tem uma música constante, melódica, saudável, sintonizada dentro da sua cabeça. E essa melodia é a linguagem. Não é a música, é a linguagem. A linguagem está organizada e clara e harmônica dentro de um artefato biomecânico chamado mente. Chamado personalidade. Chamado intelecto. Razão. Cognição. Sensibilidade. Sensibilidade. Emoção. Intelecto. Junto do mesmo órgão. Em plena sincronia. Uma pessoa em paz. Paz do espírito. Na mente. Na sua mente. Sem rancores. Sem vingança. Sem ódio. Sem depressão. Sem melancolia. Um espaço saudável. Não estéreo. Não errático. Não caótico. Mas saudável. Primeiro deve haver ordem e harmonia dentro da sua mente. Quando a sua mente estiver organizada e harmônica, essa ordem e harmonia se propagará. Propagará no sentido de sorver. Sorver no sentido de fluirá. Fluirá. Fluirá essa ordem e se espalhará. Espalhará é quando você tem alguma coisa já no topo, um copo cheio de água. Ele transborda. A ordem e a harmonia transbordam. São positivas. As transbordam e se espalham para a família. Sua mente está equilibrada e está em paz. Você é um ser consciente, sábio, construtivo, coerente, ativo e transformador. Isso transborda as suas ações. As suas ações dentro da sua casa. E a tua casa é onde a sua família mora. Então você propaga prosperidade na família. Se não tem dinheiro, você organiza as finanças. Se não tem hierarquia, você organiza os humores. Faz um acordo político, um acordo diplomático com os membros da família. Se não tem comida, você organiza os alimentos. Você distribui os alimentos de maneira equidinâmica, equidistante, equilibrada. Então você tem o quê? Espalha a sua concentração com penetração. Espalha a sua estrutura resiliente, mental, para a sua família. Quem são os membros da família? Filhos, esposa, pais, avós, netos, desavós, primos, tios, sobrinhos. Em geral isso. E outros agregados. Se você tem uma família grande e grandiosa. Família mais nuclear, pai, mãe e filho. Ou algo para cima disso. Então, espalha-se para a família. Família se torna o quê? Ordenada e harmônica. A ordem e a harmonia se espalham na casa. A casa está em paz. Ninguém está brigando com ninguém. Ninguém está melancólico com ninguém. Cada um tem suas tarefas. Cada um tem suas responsabilidades. Cada um tem seus direitos, recursos, dignidades, privacidade. Se dá bem com seu pai, se dá bem com sua mãe, se dá bem com seu irmão, se dá bem com cachorro. Se dá bem com tudo. Está tudo bem. Está adequadamente estável. Uma família perfeita. Ou próximo disso. Onde a harmonia e a ordem são a lei. São a regra que acontecem. E quando você tem uma família grandiosa, uma família utópica. O copo novamente transborda. Transborda para onde? Transborda para a comunidade. Para vizinhas. Para os semelhantes que moram em casas outras. A ordem e a harmonia transbordam para a comunidade. Para os vizinhos. Para as propriedades privadas, mercados, empresas, coletividades das mais diversas. Para toda aquela estrutura social. Que tem funções sociais diferentes. Como médicos, engenheiros, pedreiros, faxineiros, padeiros, mecânicos, marceneiros, vidraceiros, encanadores, eletricistas. Toda a sociedade, toda a comunidade. A comunidade de pessoas onde uma família que transborda a ordem e a harmonia propaga-se para o seu berço familiar e transborda-se para o seu berço comunitário. E a própria comunidade começa a absorver como nutriente essa influência da família harmônica. Família que tem uma dignidade de vida. Sendo um exemplo na comunidade. E outras famílias também, mentalmente, criam um nicho de estabilidade mentalmente no indivíduo. Transbordam isso para a mente e para a comunidade familiar. E a mente dos indivíduos da família também ganha ordem e harmonia como um efeito virtuoso. Esse efeito virtuoso transborda da família para a comunidade. A comunidade é infectada pela harmonia e pela ordem. E daí, depois da comunidade, por última etapa, finalmente, mas não menos importante, e mais importante talvez, para todo o seu reino. Isso é uma utopia? É uma utopia. Como é que você tem o núcleo mental de ordem e harmonia? Como é que você mantém a ordem e harmonia no mundo caótico, complexo, instigante, agressivo, destrutivo por vezes, violento por vezes? Opressivo, muitas vezes. Um mundo brutal. Como é que você mantém a ordem e a harmonia mental? E não apenas a ordem e a harmonia mental, mas propaga ela, transborda ela para os seus familiares. E transborda isso para a comunidade, transborda isso para o reino. Quem é essa pessoa que está transbordando isso? Essa pessoa é o rei. Tem uma figura de reino aqui. Tem uma figura de monarca. Por que o monarca? Porque o monarca é aquele que gerencia o reino. E ele é aquele que pode ter, sim, uma harmonia mental, uma sabedoria, uma mente mais brilhante, pode dizer assim. Organizada e estável. E traz a família do reino, a família dos monarcas, em uma virtuosidade próspera. Essa virtuosidade é uma gerência sobre a comunidade, porque o rei tem poder sobre a comunidade e tem poder sobre o reino. Então, a mentalidade adequada do rei faz ter a família como um todo, os descendentes, os herdeiros, com uma mentalidade adequada. Que transborda-se para uma comunidade bem gerida. Que transborda-se para um reino bem gerido. Que transborda-se para um reino virtuoso. Um reino virtuoso, não um rei virtuoso. Um reino virtuoso. Um reino virtuoso é uma comunidade saudável, digna. Sem pobreza, sem miséria, sem sofrimento, sem guerras, sem conflitos, sem atritos violentos. Atritos tem, mas não atritos não solúveis. É uma comunidade utópica. É um reino utópico. Então, de acordo com Confúcio, você precisa primeiro construir a mentalidade de ordem e harmonia. Para você alcançar esse tipo de sabedoria, esse tipo de estabilidade. Que consiga oferecer junto ao mundo e junto a você uma propagação digna da sua potência de vida. Isso vai se propagar para as pessoas próximas, os semelhantes, que são familiares. São as pessoas mais próximas. Amigos também, mas familiares em geral. Se propaga também para a comunidade, por influência. Se você não conseguir influenciar as pessoas, não conseguir converter, entre aspas, a família ou a comunidade, colapsa, colapsa, tudo isso colapsa, vai e vira farinha. Tudo isso que ele falou é balela, é tolice. Porque não vai ter comunidade nem reino e talvez nem família adequada. Mas pode ter uma mente sábia, um iluminado, um iluminado individual. Pode ser que você alcance uma ordem e harmonia. Mas a comunidade, a família ou o mesmo reino, no caso o reino, a comunidade ou a mesma família, não cheguem a alcançar isso. Então é um pouco complicado isso. Porque você tem que conseguir construir a relação com as pessoas. E não apenas construir a relação. Construir a relação que propicie o amadurecimento mental das pessoas. Propicie a maturidade de ordem e harmonia intelectual dos indivíduos. Se o caso não acontece, esses indivíduos não transbordam coisas positivas, coisas virtuosas. Se eles não transbordam, eles não espalham, eles não influenciam. E não vira um círculo, uma cadeia de dominó virtuosa. Não vira. Porque ela é parada no meio do caminho. Ela capota no meio do caminho e ela fracassa. Qual o objetivo último dessa utopia individual e coletiva que o Confuso está expressando aqui? O objetivo último, o desfecho é É só assim, só assim. Esse é o único modo de alcançar isso. Só desse modo. Ou seja, é muito dogmático. Esse é o único caminho possível de percorrer. Só esse caminho. Só assim, você, você indivíduo, você como agente, como construtor. Você, pessoa que transforma o mundo, poderá, tem poder, transformação, ação, ter, poder ter, poder possuir, não apenas executar a ação, mas poder receber algo em troca. Possuir algo em troca da sua ação efetivada. Só assim, você efetivará uma ação, poderá efetivar a ação, ter como consequência, como efeito colateral, positivo, duas coisas. Paz e harmonia. Paz é uma palavra nova, harmonia se repete. Primeira coisa pra você conseguir ter harmonia, é você criar uma harmonia. É um pouco redundante. Então você não tem harmonia no resultado, você tem harmonia no início do processo. É uma espécie de círculo que fecha em si mesmo. Começa da harmonia e termina na harmonia. É a ordem por tabela, né? Então começa na harmonia e termina na harmonia. Eu acho essa tradução um pouco falha por causa disso. Eu acho uma tradução que pode ter outras interpretações, outras leituras, que contradizam, que contradigam essa leitura inicial do filósofo. Eu não sei se o tradutor, ao traduzir do chinês, do mandarim antigo, ele usava mesmo a palavra harmonia repetindo ela do começo e no fim. Porque se ele repetir ela no começo e no fim, o desfecho, ele morre no princípio. Então é uma coisa de círculo virtuoso, com certeza, e até faz sentido, mas um círculo virtuoso que começa e acaba no mesmo lugar. Então você começa da harmonia, sem saber que é harmônica, e termina na harmonia, sabendo que é harmônica. Então é um paradoxo, um pequeno paradoxo, onde você não sabe inicialmente que aquilo era a harmonia, mas cria uma harmonia artificial ali, defende ela junto à ordem, propaga ela em todo, a gradação do cenário, chega no resultado, o resultado é harmonia novamente. Ela é redundante, na verdade. É uma harmonia que você já tinha. Você não ganha nada a mais além dela. Assim é a paz, mas você não ganha nada a mais. A única coisa que você vai ganhar no resultado é a paz. Porque a harmonia você já tinha. Porque você tinha uma mente harmônica e ordenada, uma família harmônica e ordenada, uma comunidade harmônica e ordenada, um reino harmônico e ordenado. Então, como resultado, você tem a harmonia. Óbvio. Redundante. A harmonia se mantém. Então você não ganha mais a harmonia, você já tem a harmonia. Então nesse sentido, você poderá ter a harmonia? Não, você já tem a harmonia. Ela já se manifestou. Mas a paz, a paz é outra palavra. A paz é a ausência de conflito, de violência, pacificação das relações. Nesse sentido, você vai ter uma mente pacificada, uma família pacificada, uma comunidade pacificada e um reino pacificado. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Um reino pacificado. Um reino completamente não militarizado. Onde ninguém sofre. Onde ninguém passa fome. Onde ninguém passa frio. Onde ninguém agrede ninguém. Onde ninguém é violento com ninguém. Onde temos sempre a harmonia e a ordem. Não parece o paraíso, cristão? Para isso, não parece? Isso aqui é praticamente a definição do paraíso cristão. Para mim é na cara, sim. Paz e harmonia plena. Utópica. Insolúvel. Parte da mente e vai em todos os sentidos. Em todas as direções. Mexe em todas as configurações. Entre aspas, converte as configurações. Otimiza as configurações. E cria um objetivo final. Que é o resultado em si. E o resultado é paz e harmonia. Mas não há paz frágil. Há paz duradoura. Há uma harmonia plena. Há uma paz perfeita. Ou o máximo possível de perfeita. É quase o paraíso mesmo. Você imagina isso como paraíso. Você enxerga o paraíso. Não tem dor. Não tem ansiedade. Porque a sua mente está equilibrada. Não tem conflitos. Porque a sua família está equilibrada. Não tem privações ou competições comunitárias. Porque a comunidade está equilibrada. E não tem um reino decadente. Ou em conflito. Ou em guerra. Porque o próprio reino está equilibrado. O reino de Deus. O reino dos céus. O reino de alguma coisa. Então eu acho. Particularmente. Sendo bem sincero. E infelizmente aqui no gravação. Eu sei que o cronômetro travou. Só procurando metrar aqui. 20 e 20. Tá? Eu comecei às 4 horas. Né? Agora já é 4 e 35. Então eu tenho mais 15 minutos de fala. Até as 4 e 50. Acaba a primeira metade da aula. E das 4 e 50. Até as 4 e... 4 e... 5 e... 5 e 35. 5 e 35. É a segunda parte que é o desdobramento. Estou dando essa pausa aqui. Para mim me organizar temporalmente. Porque eu... Fui longe nessa frase. Essa frase é interessante. E já deu mais de 20 minutos de prosa. Nela. Com 25 minutos de prosa. Nela. Mais ou menos. 25 minutos de prosa. Então. Terminando ela aqui. Para ir para a próxima. Opa. Logo errado. Para ir para a próxima frase. Então vocês entenderam a lógica de só assim você poderá ter paz e harmonia. E o que paz e harmonia representam nesse contexto completo de reflexão? Ela é resultante. Ela é resultante. A harmonia é redundante. Mas também é resultante. Porque ela já estava no processo inteiro. Ela foi solidificada gradativamente. Solidificou na mente. Solidificou na família. Solidificou na comunidade. Solidificou no reino. Mas ela foi gradativamente solidificando. E o resultado final é ela como um todo. E a paz é uma consequência da estabilidade completa. Que essa frase possibilita de entender o mundo. Mas ela acaba aqui. Porque eu quero ir para a próxima. Então pensem sobre essa frase. Divaguem sobre ela. A frase linda. Difícil. Utópica. Mas linda. E de consideração. De conselho. Para você construir uma mente adequada. E propagar a mente adequada. Em harmonia e ordem para o mundo. E que o mundo um dia tem a paz e a harmonia. Semelhante a sua própria mente. E a mente que está ordenada e em harmonia. Está em paz também. Ordenada e harmonia. Caso que a mente está pacificada. Ok? Então a paz nasce na sua alma. Se projeta. Se propaga. Transborda para o mundo. Tem essa versão também. E a segunda frase de Confúcio. Indo para a próxima frase. Que é a que está aqui. Não tenha amigos que não sejam iguais a você mesmo. Essa frase eu tenho pequenos problemas com ela. Pequenos grandes. Ela está sugerindo. Na verdade convidando. Na verdade convite. Não tenho. Não é obrigado a ter. Mas é convite. Não tenham. É uma sugestão. Uma espécie de conselho. Não tenham amigos que não sejam iguais. Iguais no sentido de muito próximos. Não é igual. Igual. Tipo uma cópia colar. Não é assim. Tipo assim. O nome dele é o mesmo nome que o meu. Ele tem a mesma mãe. Tem o mesmo pai. Pensa as mesmas coisas. Estuda as mesmas coisas. Come os mesmos alimentos. Mora na mesma casa. Não é bem essa lógica. Porque seria uma igualdade completa. Então a lógica aqui é semelhança plena. Semelhança é. O outro é um outro ainda. Mas tem uma semelhança praticamente idêntica. A gente se comporta igual. Pensa igual. E blá blá blá. Então ele está sugerindo. E sim. Sugerindo. É um convite. Eu acho essa frase problemática pra caramba. Ao contrário da outra que é de sabedoria. Mas é interessante essa. Eu vou meio contra ela. Eu não gosto dessa frase. Eu li ela aqui. Eu não fico a cara dela. Mas o ponto é. Ele está dizendo o quê? Seus amigos. Que você deve cultivar. Ter ao lado. Ser próximo a eles. São as pessoas mais. Mais dentro do seu coração. Entre aspas. Que não são família. Mas são amigos. As pessoas que são. Te influenciam. Que te dão significado na vida. Te preenchem a existência. Essas pessoas. Tem que ser. De acordo com ele. Tem que ser próximas e iguais a você. Elas não podem ser diversas. Por exemplo. Eu sou uma pessoa comunista. Que acredita no comunismo. Não estou falando aqui de frase. Eu sou anarquista. Mas enfim. Estou usando de exemplo. Eu sou um comunista. Que acredita no comunismo. É de esquerda. Tem lá as suas virtudes e. E visões de mundo. E os meus amigos. Quem são os meus amigos? Será que ele tem que ser igual a mim? Comunista também? Eu só posso ter amigo comunista? Ou eu posso ter um amigo. Centro-direita. Um amigo direitista. Um amigo que duvide da minha verdade. Um amigo que seja. Tenha valores outros. Por exemplo. Eu sou contra o aborto. Ele é a favor do aborto. Eu tenho que terminar a amizade? Por causa disso? Ou por exemplo. Ah. Eu gosto de anime e mangá. É minha praia. O meu amigo tem que gostar de anime e mangá? Ele tem que ser igual? O meu gosto tem que ser igual dele? Porque a frase é bem genérica. E um tanto quanto tendenciosa. Que você tem que ter amigos que são. Iguais a você. Que não sejam iguais a você mesmo. Amigos que. Não tem amigos. Ou seja. Ele está afirmando. Em vez de não ter amigos que não sejam iguais a você mesmo. A frase pode ser entendida também e lida também como. Tenha amigos que são iguais a você mesmo. É o contrário dela. Tenha amigos que são iguais a você mesmo. Afirma isso. Ela afirma isso. Se ela está dizendo que os meus amigos têm que ser parecidos comigo. Se eles não gostarem de anime e mangá. Eu não sou amigo deles. Será que eu não consigo ser amigo de uma pessoa que simplesmente não gosta do que eu gosto? Não acredita no que eu acredito? Não dialoga com o que eu dialogo? Eu vou dizer a verdade. Afinidades fazem parte. A grande maioria das pessoas que tem algum tipo de proximidade comigo. Tem alguma opinião de fato que converge. Convergências. Não igualdades. Mas convergências. Então essas convergências não implicam em... Em a pessoa ser muito parecida comigo. Ou acreditar nas mesmas coisas. Ou defender as mesmas coisas. Ou ter as mesmas culturas. Elas são diversas. E podem ser ótimas amigas. Eu posso ter amigos que eu odeio eles no sentido político. Social. Ideológico. Mas eu mantenho o próximo. Porque eu não tenho nenhum tipo de barreira. Conflito. Ou rancor. Ou qualquer tipo de... Barreira mesmo. Barreira, né? Eu não obtero a relação. De amizade. Devido às características do indivíduo outro. Daquele que pode sim ser meu amigo. Mesmo senão o outro. Então eu acho essa frase um pouco... Não um pouco não. Bastante. Egoísta. Bastante problemática. Particularmente eu considero que faz sentido. No sentido de ter sincronias e afinidades. De ter pertinências próximas. E os meus amigos sim. Eles têm... Principalmente. O que a gente quer ver? Cenários geográficos cognitivos próximos. O que é cenário geográfico cognitivo? Formado na faculdade. No mesmo curso. Frequentou o mesmo cursinho. Frequentou a mesma escola. Tem um ambiente comum. Ou seja, tem uma cognição em comum. E nisso você acaba afinando. Operando. Coexistindo. E sim. Em certo sentido. Homogeneizando. Homogeneizando é tornando mais próximo um do outro. Não é tornando um mais próximo e igual ao outro. O outro que está ao seu lado. Por quê? Porque o território cognitivo geográfico. O cognitivo geográfico mesmo. Cognição que é o seu entendimento e a sua intelectualidade aplicada no cenário. E o cenário é o cenário mesmo. O cenário de matéria. O cenário de espaço. O espaço é comum. Então o espaço comum. Garante que a cognição que é o contato de empatia. Gere sincronias de intelecto. Sincronias de sentimento. Sincronias. Sim. De valores. E nisso sim. Você vira mais amigo. De pessoas que estão cognitivamente próximas a você. Emocionalmente próximas a você. Intelectualmente próximas a você. E espacialmente. Geograficamente. Próximas a você. Então elas são mais iguais. Mais próximas e homogêneas. Mais iguais. Mais semelhantes a você. Do que uma pessoa que está geograficamente distante. Falando uma outra língua. Em uma outra cultura. Com outros valores. Com outros intelectos. Com outras morais. Então sim. A afinidade da amizade. Está tendenciosamente reforçando. A bolha. A bolha e o partido. A relação. Ímpar. Entre duas pessoas diversas. Que se assemelham demais. São amigas. Porque se assemelham demais. Elas gostam de coisas parecidas. Conversa de assuntos parecidos. Tem opiniões. Ou debates. Ou elaborações. Próximas ou parecidas. Isso é um... Digamos. Mais seis minutinhos. Isso acontece. Isso acontece. Tem uma coisa aqui. Peraí. Nenhum aluno entrou. Ok. Isso acontece como efeito colateral. Não como efeito prioritário. Só que quando você conhece alguém que é de um outro círculo de amigos. Digamos. Você está ali numa festa. Com os seus amigos. Conhece uma outra pessoa. O que você vai buscar na outra pessoa. Esse é o ponto. Como é que você vai se conectar com a outra pessoa. Como é que você vai dizer que é amigo da outra pessoa. Que assunto você vai conversar. Será que se você conversar de política. Ela for de direita e apoiar o Bolsonaro. E você for de esquerda e apoiar o Lula. Você vai conseguir dialogar com essa pessoa. Ela vai sentir empatia por você. Sendo que você é lulista e ela é bolsonarista. Ou ao contrário. Vai ter empatia. Vai ter conexão. Vai ter defesa de assuntos ou ideologias próximas. Provavelmente não. Então você não vai ter vínculo de amizade com ela. Então a tendência é. Você vai encontrar uma pessoa mais ou menos. Da mesma cor. Da mesma sintonia. Da mesma sincronia. A sincronia é uma sincronia mental. Uma sincronia moral. Então você vai ter ali. Alguém que pensa mais ou menos na sua vibração. Então não tem como você fazer talvez. Não tenha como você fazer amizade de verdade. Em primeira instância. Em primeira instância. Alguém que seja muito diferente de você. Esse eu concordo com o Confúcio. É difícil mesmo. Se eu pegar um cara que é. Tem umas ideias que eu não gosto. E aí tem professores e colegas de trabalho que. Tem umas ideias meio torta. Eu não fico vinculado na amizade com eles. Eu não falo assim. Esse é meu melhor amigo. BFF. Devo pra ele a minha vida. Me empresto dinheiro pra ele sem piscar. Entendeu? Eu não me sinto assim. Vinculado numa grandiosa amizade. Eu sinto como um colega de trabalho. Não é um semelhante. Não reconheço ele como um espelho. O que também é bom. Porque tem debate. E o debate é frutífero. Só que. Pra ele conseguir ser meu amigo. A gente tem que ter um debate. Onde a gente tem as sincronias. De não. Aniquilamento do outro. Porque amizade é coexistência. É cooperação. Então a gente pode ter opiniões diversas. Ângulos diversos. Mas tem que debater e cooperar com respeito. Com integridade. Com olhar no olho. Ele pode ser de direita. Eu posso ser de esquerda. Mas vamos discutir de maneira responsável. Ele pode ser bolsonarista. Eu posso ser petista. Mas vamos discutir de maneira abrangente. Eu não quero necessariamente convencê-lo a ser lulista. Ou. Esse exemplo aqui. Que eu não sou lulista também. Mas enfim. Mas ele também não quer necessariamente me convencer a ser bolsonarista. Só que ele por acaso. Por alguns motivos complexos. Defende isso. Eu sei que é surreal defender o Bolsonaro. Mas ele defende isso. Ele defende bem. Argumentando e tal. Tem todos os motivos dele. Eu ouço. Eu desconstruo. Relaboro. E ele faz a mesma coisa com a minha fala. Se ele conseguir de maneira adequada. Desconstruir. Relaborar. E metodologicamente falar. Que a minha visão não é perfeita. A gente entra num acordo. De zona de equilíbrio. Uma zona cinza. Uma zona de paz. De estabilidade. Onde ninguém vence. A terra de ninguém. E na terra de ninguém. A amizade pode florescer. Agora. Eu não sou bolsonarista. Ele não vai ser petista. Ou lulista. Não vai ser. Só que. Mesmo assim. A gente tem um território novo. Um território neutro. Onde o conflito é. Como posso dizer. O conflito ele é. Diluído. Diluído. Não existe conflito. Dá para ter amizade com um bolsonarista? Dá. Mas você vai ter uma amizade. Uma zona não de combate. Uma zona neutra. Sem atrito. Uma terra comum. Uma terra de ninguém. Onde ninguém mata ninguém. Você não muda de opinião. A pessoa não muda de opinião. E mesmo assim. Você pode ser amigo. Amigo por quê? Por algum motivo. Você. Conversa com a pessoa. E está tudo bem. Não precisa nem ter gosto em comum. Só pela existência do outro. E você respeitar a existência do outro. E respeitar a sua existência. Ambos se olharem como iguais. Pode florescer amizade. Então eu discordo de Confúcio. Eu discordo de Confúcio. Você pode sim ter amigos completamente diferentes de você. É dificílimo. É raríssimo. É quase uma anomalia. Uma singularidade. É um paradoxo. É quase um paradoxo acontecer. É muito difícil. É muito raro. Mas não é impossível. Esse é o meu argumento. Não é impossível. Mas é muito difícil. Normalmente você vai tretar. E não vai ter terra de ninguém. E vai ter atrito. E você vai odiar a pessoa. E vai se afastar da pessoa. E vai ficar preso na sua bolha. Na sua zona de conforto. Na sua estabilidade. Não vai abranger outra diversidade. Que não seja aquela que você aceita. Então em grande parte. Você não vai ter amigos. Que não sejam próximos das suas visões de mundo. Uma pouca visão. Então não vai ter nada extra. Beleza? Além daquilo que já está. Estabelecido na sua relação humana. Como aquilo que pode ser entendido como amigo. É raríssimo. Mas não é impossível. Mas a aula aqui da. Acaba indo de maneira dramática. De maneira. Inconclusiva em certo sentido. Mas concluída também. Essa é a primeira parte da aula. A segunda vai ser o desdobramento. Vou ver quanto eu tenho de tempo de vídeo aqui. Tem mais um minutinho para falar com vocês. Então. Obrigado pessoas. Obrigado pelas duas frases de Confuso. Avançamos um pouco. Agora o desdobramento é a parte onde eu fico de plantar de dúvidas. E de questionamentos mais diversos. Tem relação ou não tem relação com a matéria. Podem mandar pergunta aleatória. Que não tem nada a ver com. Não tem relação nenhuma a ver com a aula. Pode mandar. Perguntas que não tem a ver com o conteúdo. E eu respondo no desdobramento. Talvez da próxima aula. Beleza? Mas essa aula acabou por aqui. Nessa segunda frase. E agora posso ficar aqui esperando vocês lançarem as dúvidas. Se tiver dúvidas. Eu fico aqui de microfone desligado. Câmera aberta. Fluindo pela aula de letiva. Ok? Então pense sobre as frases. Pense sobre os seus amigos. Pense sobre as possibilidades de paz e harmonia. E até a aula que vem. Beleza galera? Falou. E para a galera do YouTube. Do Bess. Brigadão. Perdão. Qualquer coisa. Não sejam inimigos de pessoas que vocês sentem que são irritantes. Mesmo que sejam pessoas próximas da sua casa. E bala pra frente. Até mais. Falou. A gente se vê na próxima. Agora vai precisar de esperança. A gente se vê na próxima 했uldade. A gente se vê na próxima. E se você está com 30 de dezembro. E se você freak on. Imagina se vê na próxima. E se você tem uma reação. E se você tem uma reação.